Alimento rico em minerais e vitaminas com maior valor nutricional. A Embrapa desenvolve produtos biofortificados com zinco, ferro e beta-caroteno. É mais qualidade que chega à mesa do brasileiro. A batata doce boregá é uma cultivar americana que foi introduzida no Brasil em 2006. A boa adaptação às condições climáticas do país fizeram da boregá um produto especial para ser testado como alimento biofortificado. Seria uma forma de suplementação de minerais e vitaminas por meio da alimentação. Em laboratório, pesquisadores da Embrapa analisam ramos, mudas e sementes e separam os de melhor qualidade para serem plantados no campo. A intenção é desenvolver plantações de hortaliças com maior teor nutricional. O programa Biofort da Embrapa desenvolve produtos mais nutritivos em beta-caroteno, zinco e ferro. Ele tem o objetivo de selecionar materiais não só de batata doce, mas como de feijão, de feijão calpi, de arroz, de milho, de trigo e abóbora que tenha conteúdos maiores de minerais ou de vitaminas. Nesta fazenda, a 65 quilômetros de Brasília, numa área de 7.500 metros quadrados, a batata doce boregá foi plantada experimentalmente e agora está sendo colhida. É possível ver a diferença na cor da batata doce biofortificada. Enquanto que a batata comum, a coloração é essa, uma coloração creme, a batata doce biofortificada, a coloração é essa aqui, a laranjada. O dono da propriedade diz que a espécie é de fácil plantio. Rende mais, mas a plantação é igual a da outra. A produtividade da batata doce boregá é maior do que a da batata doce comum. No caso dessa batata, ele tem conseguido uma produtividade de aproximadamente 1.600 caixas por hectare. E o sabor? Seu falqueto fez questão de ir para o fogão preparar o prato. Em alguns minutos, lá estava o cardápio na mesa. Batata doce frita. E coube ao seu César provar o quitute. O sabor é muito bom. A de cor laranja é mais saborosa, melhor ainda.